Distribuidora Grã Sorbeto Sorveçã, uma explosão de sabores. Palito, sabores exclusivos. Picolés, a base de leite. Picolés de frutas e sabores especiais. Copos de 300 ml, deliciosos sabores. Caixa de massa de 10 litros, diversas opções de sabores. E não poderia faltar o delicioso açaí. Temos acessórios para sorveteria em geral. Aceitamos cartões de crédito e entregamos em toda a região. Acesse o nosso site, grãsorbeto.com.br Ou venha pessoalmente, na rua Rita do Nascimento Duca, nº 50, Jardim Belmonte, Jandira. Clique agora mesmo. 4707-2871. Grãsorbeto, distribuidora da Sorveçã. O melhor preço para você. Acesse o nosso site, grãsorbeto.com.br